E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, estamos aí de novo com o motor da noivinha, né? Que é a Bikelet Branca E já montei a torre dela, né? Vou mostrar pra vocês como é que a torre ficou Eu não vou mexer aqui agora Eu já tinha passado, já tinha lavado esse motor, mas não tão bem, ele tá muito encascurrado Depois que eu vou tirar esse motor da noivinha e vou passar pro Cafanhoto Verde Quando eu for tirar de novo esse motor da noivinha pra passar pro Cafanhoto Verde Aí eu vou lavar ele todo e vou acabar abrindo o cabeçote E tirando aquela cola que tem ali, ó, e trocando a junta Botando a junta nova ali e deixando isso aqui 100% Porque como vocês podem ver ali, ó Como já mostrei no outro vídeo anterior aí, ó Tem umidade Então ali provavelmente a tampa esteja empenada E... ou se não está empenada, devido a cola A cola acaba queimando E... Acaba dando umidade de combustível E consequentemente uma perda de potência considerável Então deixa eu mostrar pra vocês a torre aí pronta Então pessoal, estamos aí com a torre das palhetas de torque e induction pronta Olha mais ou menos como é que tem que ficar Tem que ficar dessa forma Limpinha No capricho Então lembrando Que aqui é o coração, certo? Quando eu removi ela E vocês podem observar aí, ó Olha o resíduo que tem aí dentro, ó Cola em excesso E aí pra vocês verem, ó Então tudo isso aqui Não pode existir Eu vou fazer uma junta nova Eu não gosto de usar essa aqui Eu procuro sempre eu fazer as minhas juntas Existe materiais aí pra fazer junta aí Específico pra junta Já vi junta de caixa de leite Tem até um corlac aí na região Já vi junta de Vários outras marcas aí de Que não vem o caso aí De papel, né? De papelão Isso aqui é um papel específico pra junta Comprado em algumas autopeças Existe esse papel É só chegar lá e pedir, né? Então isso aí tudo a gente vai estar limpando Fazendo junto a nova e montando E aqui embaixo Está a palheta velha E a outra Isso aqui ainda eu vou guardar Porque eu não sei se eu não vou usar no cafanhoto ainda E aqui tá Os fins de curso Então esse foi mais um videozinho Espero que vocês tenham gostado aí, ó Quem gostou deixa o like pra nós Obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos Se inscrevendo em nosso canal E também indo lá na nossa página no Facebook Curtindo e seguindo a gente lá Grande abraço a todos Fui!